Olá pessoal, sou o Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier. Estou aqui em Óbidos para mais um grande desafio, eu e minha equipe, para fazer escultura 100% em chocolate. E o tema esse ano nada mais é do que banda desenhada. Então convido todos vocês para acompanhar um pouco mais esse desafio de pé. Legenda Adriana Zanotto